Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A14 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 201 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco M5 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 201 gramas. Na parte da frente, o A14 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Poco M5, também temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A14, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco M5 traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A14 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Poco M5 veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A14 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Poco M5 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A14 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. E os destaques finais do Poco M5 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o A14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco M5 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.